E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, fica por dentro de tudo que acontece no São Paulo. Lembrando que no final de cada mês vamos sortear uma camisa do nosso Tricolor para vocês, torcedor que participa, comenta e deixa seu like em nosso canal. Então não deixe de participar e concorra a camisa do nosso Tricolor, temos também nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. O São Paulo, galera, continua também no mercado em busca de um novo diretor de futebol. Nesse momento o Raí continua no cargo até o final do Brasileirão de 2020, que se encerra em fevereiro de 2021. A diretoria já pensa também, galera, em apresentar o novo diretor de futebol depois que terminar o Brasileirão, para evitar também o desgaste, galera, de Raí também no seu trabalho nesse final de temporada. Com essas contratações e saída de jogadores da equipe do São Paulo, que deve acontecer, só deve, né, galera, também acontecer essas mudanças em março, quando assumir também um novo diretor de futebol na equipe do São Paulo. Galera, e ao que tudo indica, João Rojas também já tem seus dias contados aí na equipe do nosso Tricolor. O Ponta já está 100% recuperado e à disposição de Fernando Diniz em algumas rodadas. Rojas, galera, também não atua há mais de dois anos devido a uma grave lesão no seu joelho. O Ponta também já poderia estar à disposição de Fernando Diniz em algumas rodadas, mas parece que o jogador também não faz parte dos planos do treinador da equipe do São Paulo. Rojas tem contrato com o São Paulo até o final do Brasileirão de 2020, ou seja, até o final, galera, de fevereiro de 2021, quando encerra a temporada de 2020. O nosso Tricolor ainda não sinalizou com a possível renovação de contrato para o jogador. Nos últimos dias, o atacante também recebeu uma sondagem do futebol mexicano. Vale ressaltar que o contrato de Rojas só seria renovado de forma automática se ele atuasse em 60% das partidas após a sua lesão, mas isso também não vem acontecendo. Rojas, galera, também tem um pouco mais de 20 partidas com a camisa do nosso Tricolor e conseguiu marcar um gol e também caiu nas graças da torcida. É um jogador também que poderia ser importante na equipe do São Paulo, mas é o que tudo indica, deve deixar a equipe do nosso Tricolor assim que encerrar o Brasileirão de 2020. E o atacante Brenner, galera, também mudou de empresário antes de tentar uma renovação de contrato com a equipe do São Paulo. O artilheiro também da equipe do nosso Tricolor em 2020 com 22 gols marcados. Brenner tem contrato com o nosso Tricolor até o final de 2022. O São Paulo já trabalha também nos bastidores desde o ano passado para renovar o contrato do atacante, que é o destaque da equipe do nosso Tricolor. Mas Brenner também, galera, pediu para renovar seu contrato ou também conversar apenas em 2021, quando encerrar a temporada de 2020. O jogador também era representado por Fernando Garcia e passa também a ser representado por Juliano Bertolucci. O empresário, galera, é cauteloso no mercado e já afirmou que só deve negociar o atacante em outra janela. Então, com isso, Brenner deve permanecer na equipe do nosso Tricolor. A multa do jogador, galera, gira na casa também dos 50 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais na cotação atual. Com isso, galera, Brenner também deve permanecer na equipe do São Paulo na temporada de 2021, que começa no final de fevereiro. E mais uma vez, galera, nessa quinta-feira o atacante Luciano não treinou com seus companheiros na equipe do São Paulo. Luciano, galera, ainda não está 100% recuperado da lesão e com isso deve ficar, galera, mais uma vez de fora e não atuar nesse final de semana diante do Atlético Paranaense fora de casa. Nos bastidores, galera, relato ainda que a lesão do atacante pode ser ainda mais grave, inclusive ele pode sofrer uma cirurgia assim que encerrar a temporada de 2020. Luciano, galera, é o artilheiro da equipe do São Paulo ao lado de Brenner. Com a ausência do atacante, Tietchan é o mais cotado para ser o titular na equipe do nosso Tricolor diante do Atlético Paranaense. Lembrando que Tietchan havia sido expulso na penúltima rodada e com isso desfalcou a equipe do nosso Tricolor. E aí, galera, é uma boa Tietchan no lugar de Luciano ou tem outro jogador melhor para a posição de atacante da equipe do São Paulo. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, assim você recebe todas as informações do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!